Fala, amigos do canal Área 1806, tudo bem com vocês? Anderson. E desde já convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe e dê like. E convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal Área 1806, o canal de vídeos aleatórios. E hoje eu convido você a apertar o sininho de segurança e venha comigo passear pelas ruas dessa linda cidade, São Pedro. Isso mesmo, a cidade se chama São Pedro, aqui no interior do estado de São Paulo, aqui na região de Piracicaba, região de Campinas, Piracicaba, nessa região linda, maravilhosa, pessoal. Então fique até o final do vídeo, porque essa cidade é linda, maravilhosa e o vídeo está emocionante. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meus amigos queridos, me desculpem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. todos, e vamos rumo agora a dois mil inscritos, então eu preciso da sua ajuda, compartilhe e convide bastante pessoas para se inscrever no canal, meus amigos, convide e dê uma força para o canal crescer, pessoal, vamos lá, pessoal, vamos lá, fique até o final do vídeo Música 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 Meus queridos amigos, estou impressionado com São Pedro como que cresceu essa cidade aqui que quando eu era criança eu sempre vinha pra cá, na época de adolescente sempre vinha também, e não faz muitos anos que eu, que eu vim pra cá, e eu, nossa estou estranhando muito que a cidade cresceu muito muitas pessoas, muitos carros, cidade muito grande, cheia de comércios, estou impressionado com São Pedro, pessoal, como que cresceu essa cidade aqui, meus amigos e finalizo esse vídeo espero que você tenha gostado, foi feito com amor e carinho pra você, linda cidade de São Pedro, gostei muito e fique ligado no canal aí, se inscreva compartilhe e dê o like, e convide o máximo de pessoas possíveis pra se inscrever no canal, área de 1806, um canal de vídeos aleatórios, um forte abraço do Anderson, fique com Deus e até o próximo vídeo e fui! Eeeeeeer!